A gente vai bater um papo agora com o médico da família da Rede Pública de Saúde, que é o doutor Vinícius de Jesus Rodrigues Neves, a respeito dessa alta curva aí de contaminação da Covid-19 aqui em Três Lagoas, certo Tati? Certo Tati, antes eu gostaria de compartilhar um dado que chamou muito a minha atenção e foi divulgado ontem pela Fiocruz, dizendo que o aumento de casos de Covid em pessoas de 30 a 59 anos de idade superou mil por cento. Assustador demais, né? Muito, muito. Bom, o nosso entrevistado já está aqui com a gente, vamos colocar ele na tela, gostaria de cumprimentá-lo. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo ao Acaso é Sua. Doutor, antes de fazer uma pergunta, eu trouxe aqui vários números para a gente ir discutindo, né? O que esses números traduzem com o comportamento da população? E eu começo falando sobre o crescimento do número de mortes. Nos primeiros 12 dias de abril, nós registramos 77 óbitos. E aí uma comparação. Foi somente no dia 24 de fevereiro desse ano que Três Lagoas marcou aí a sua 77ª morte por conta da Covid. Hoje já temos aí um total de 230, né? Então, quer dizer, a gente demorou aí quase 10 meses para fazer 77 mortes. Verdade. Depois, em metade de um mês, a gente fez de novo essa marca, infelizmente. Isso. A pergunta, portanto, doutor, é a seguinte. A Covid que conhecemos no início da pandemia, ela tinha uma letalidade menor que essa de 2021? É um fato? Por quê? Bom dia mais uma vez. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Na verdade, assim, o que a gente percebe que nesse ano a gente está lidando com uma cepa, uma nova variante, não é isso? E levou alguns meses aí até ela se tornar predominante. Já foi confirmada no nosso estado há algum tempo. A gente não tem uma confirmação biológica, vamos assim dizer, dela no nosso município, porém, a gente tem certeza de que, inclusive, pelo padrão dos casos, da sintomatologia dos pacientes, até esse número exagerado de óptos e pessoas contaminadas, que a nova variante, ela é predominante, não só em Três Lagos, no estado do Mato Grosso do Sul, no país todo. E aí, assim, ela é mais grave, ela consegue infectar mais as pessoas, as pessoas mais jovens, principalmente. Então, ela traz duas questões diferentes da variante anterior. Além dela ser mais grave, ela infecta mais pessoas. Então, a partir do momento que a gente tem mais pessoas infectadas, necessariamente a gente vai ter mais óbitos. A gente lida aí com uma taxa global, dentro de todos os infectados, de 2% de óbitos, mais ou menos. Então, se eu tenho 100 casos, eu tenho 2 óbitos, se eu tenho 1.000 casos, eu vou ter 20 óbitos. É proporcional. A partir do momento que a gente infecta mais pessoas, mais pessoas vão vir a óbito e a gente está lidando com uma variante que é mais grave. Ela causa sintomas mais intensos, ela debilita mais. Então, a gente percebe que o que a gente não tinha antes, por exemplo, dos muitos jovens serem infectados e ocuparem enfermarias e UTIs, isso já está acontecendo bastante. Certo, doutor. Então, a gente pode afirmar aí que as novas variantes aí têm uma transmissão maior, em média, uma pessoa infectada contamina quantas outras? Olha, a taxa é de 1,5 a 2, né? A conta que a gente faz é mais ou menos assim. A variante anterior, cada 100 pessoas contaminadas, a gente tinha 110 novas contaminações. Com essa nova variante, a gente tem na faixa de 160 a 200 novas pessoas infectadas. Não, a gente ouve isso, dá vontade de ficar trancadinho em casa. Coração bateu, não é verdade. Doutor, voltando a falar sobre os óbitos, outros dados ainda sobre as mortes, nessas 77 mortes registradas em abril. Dessas 77, 13 delas foram em pessoas sem nenhuma comorbidade. E dessas 77, 36 delas em pessoas com menos de 60 anos. Isso tem uma explicação científica ou é porque essa população tem demorado mais para procurar ajuda médica e daí já no estado muito mais grave é que elas vão para os hospitais? É, assim, esse dado ele reflete bastante para a gente um pouco o padrão dessa pandemia, né? Eu acho que até assim, a gente pode comparar, a gente fez uma captação ontem dos, comparando os primeiros 80 óbitos que foram até o fim de fevereiro com os óbitos de março, que foram quase 80 óbitos também. E a gente não tinha tido até fevereiro na faixa etária dos 40 aos 49 anos nenhum óbito. Enquanto em março a gente teve 12 óbitos, né? Em março, um quarto das pessoas também que vieram ao óbito não tinham comorbidade nenhuma. Então, o que a gente percebe, na verdade, é que essa faixa etária é a faixa etária que tende a se expor mais, né? São as pessoas que saem para trabalhar necessariamente, elas estão nas indústrias, estão no comércio, estão se expondo um pouco mais, né? Elas convivem com pessoas na sua rotina diária de uma faixa etária muito semelhante. Então, ainda que eu me contamine em casa, eu vou poder levar essa contaminação para pessoas que têm uma faixa etária semelhante, que é quem tende a, quem eu vou tender a ter mais contato. Também são, é a faixa etária que tende a aglomerar um pouco mais. Então, é quem puxa mais o churrasco no final de semana, quem vai fazer as viagens, feriados, etc. As pessoas muito idosas, elas tendem a permanecer mais em domicílio. Então, a contaminação tem que vir até ela, vamos assim dizer. A gente não observou uma redução na taxa, no percentual de mortalidade das pessoas dos 60 aos 75 anos, mais ou menos. Mas dos 75, principalmente dos 80 para frente, a gente já percebeu uma redução bastante importante, né? Era mais de 20% dos óbitos nessa faixa etária acima dos 80 anos até final de fevereiro e no mês de março não chegou a 10%. Isso é muito possivelmente por conta dessa população já estar com as duas doses de vacinas completas. Certo, doutor. E esse pessoal mais novo aí, qual o tempo médio de internação desses pacientes? A pessoa jovem, ela tende a ficar mais tempo internada do que o idoso, principalmente porque ela tende a se recuperar mais, né? Não vou saber te dizer em dias, assim, tem pessoas que com 3, 4 dias saem, isso vai depender muito do padrão individual. Tanto uma clínica anterior, se essa pessoa tem comorbidades ou não, apesar da gente estar perdendo muitas pessoas que não tem problema de saúde, a gente vê ainda que a pressão alta, diabetes, problema de coração e problema respiratório são as doenças mais frequentes entre os óbitos. Isso vai depender muito, então, da clínica, da pessoa, quanto, inclusive, da exposição. Eu posso pegar duas pessoas idênticas fisicamente com o mesmo problema de saúde ou sem problema de saúde nenhum. Se uma for, as duas expostas, a mesma contaminação, uma de máscara, outra sem, a pessoa que está de máscara, ainda que ela venha a desenvolver sintomas, com certeza eles vão ser muito mais leves do que a que estava sem máscara. A gente chama isso de carga viral, a quantidade de vírus que contaminou a pessoa, quem tem uma carga viral maior de exposição vai demandar mais do seu organismo para reagir e tende a ficar pior. Então, o tempo médio de internação, ele é um tempo prolongado, a gente tem pessoas de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, internadas, graves nas UTIs dos nossos hospitais. Uma outra coisa que chama bastante atenção também é que a gente não tem, em muitas situações, a gente tem a família inteira internada. Duas, três, quatro pessoas, né, vindo a óbito ou internado ao mesmo tempo, que mostra para a gente que, assim, a contaminação em família tem acontecido com bastante frequência. Nossa, quanto isso é triste, né? Quanto isso é triste, né? Doutor, é, fica até difícil a gente conduzir essa entrevista, mas voltando aqui, na semana retrasada, a Anvisa publicou uma nota de alerta quanto à automedicação. Muitas pessoas tomando, vamos até citar o nome desses medicamentos, né, pessoas tomando por conta própria, a Ivermectina, no ano passado a gente assistiu episódios da cloroquina, e aí estudos hoje falando, né, depois de um tempo dessas pessoas se automedicando por conta própria, e aí estudos falando dos prejuízos que elas tiveram com a sua saúde. O senhor concorda também que a automedicação é arriscada, pode ser perigosa, o senhor também condena esse tipo de prática. Aliás, deixa eu acrescentar uma coisinha aqui, Tati. Existe uma medicação preventiva de Covid? Porque justamente as pessoas tomam isso achando... Com essa alegação. Exato. Olha só, não existe nada provado ainda de medicação nenhuma que possa prevenir ou mesmo tratar a Covid. É importante citar essas medicações, porque elas têm sido muito difundidas, inclusive como forma de propaganda mesmo, né, seja às vezes em farmácias, consultórios, etc. Ivermectina ainda não se provou nada, os estudos são muito fracos para fazer com que a gente possa adotar isso como uma conduta clínica, de fato. Os estudos mais recentes, mais sérios, com um grande número de pessoas, não provou nem a melhora de quem estava com Covid, nem a prevenção. A hidroxicloroquina, a mesma coisa, a cloroquina, né, as suas duas formas, nenhum benefício no tratamento ou na prevenção de Covid. A gente tem outras medicações, tem imunomoduladores, muitas vitaminas sendo prescritas, também não existe nenhuma evidência, não se recomenda isso. Existe um antibiótico que está sendo muito utilizado para a Covid, que é a azitromicina. Não existe qualquer necessidade de usar, principalmente em ambiente ambulatorial, pessoas que não estão internadas, né, a orientação de se utilizar essa medicação apenas se houver uma infecção bacteriana associada ou uma dúvida clínica, mas isso, assim, é uma minoria muito pequena dos casos. Então, o que a gente recomenda? Não se automedicar, isso é extremamente importante, porque as medicações, elas podem trazer danos, podem trazer danos graves, então não aprender nada de WhatsApp, de redes sociais, porque é muita informação que chega. Procurar um profissional de saúde qualificado para te orientar. A gente fala muito da taxa de mortalidade, muito alta, mas é mais de 90% das pessoas se recuperam e ficam bem sem precisar nem passar por um atendimento médico. Quem vai ficar mal é aquela pessoa que muitas das vezes ou se expôs demais ou tem um problema de saúde maior. E aí, a qualquer sinal de descompensação, principalmente a falta de ar, é importante procurar uma unidade de saúde aqui do município, hospital, enfim, onde tiver um acesso mais facilitado. Mas a automedicação não é indicada, principalmente com essas medicações da moda, que elas não trazem benefícios. E aí, a gente tem visto muitos problemas, né? Muita gente tomando doses elevadas dessas medicações por longo prazo e diversos colegas relatando que estão chegando cada vez mais nos hospitais intoxicações importantes para essas medicações. Sejam as arretmias pela cloroquina, seja a insuficiência hepática e casos, inclusive, de necessidade de transplante de fígado por conta de excesso de uso de vitaminas e de ivermectina. Tem sido bastante associado também. Então, a gente pede para tomar bastante cuidado. A gente fica muito na fé de surgir alguma coisa, né? A gente entende a angústia da população de querer tomar alguma coisa. A gente entende a angústia dos profissionais mesmo de querer prescrever algo que realmente traga um benefício. Mas é difícil lidar com essa falta de solução imediata, né? A COVID é uma gripe, uma gripe muito forte. A gente tem que lidar como tal. Existem algumas medicações que estão sendo utilizadas hoje, principalmente em ambiente hospitalar, que são os corticoides, que têm uma função bastante importante para o controle das complicações causadas pela COVID. Mas a gente orienta sempre procurar um profissional qualificado e não se medicar. Recado dado, né? Não pratica automedicação. A única orientação que vale é aquela que não é farmacológica. É comportamental. Utilize máscara, isolamento social, distanciamento físico e mãos sempre higienizadas. Doutor, muitíssimo obrigada. Senhor sempre muito bem-vindo aqui na casa sua. Um prazer recebê-lo mais uma vez, viu? Obrigada. Até uma próxima. Prazer é todo meu. Só um último recadinho. Eu acho que é sempre importante a gente falar, a população toda acredite na vacina. A gente tem tido muita gente se recusando a tomar vacina. Tivemos óbitos de pessoas que se recusaram a tomar vacina, inclusive tiveram a oportunidade de não tomar. Muito perigoso. O que a gente tem para hoje ainda é a máscara e a vacinação. É isso que vai tirar a gente dessa situação. Tchau. Tchau.